O que é isso, pegou o casório isso aqui, cara? O que é isso? Esse é o ritual? Ô Glauco, você tá fazendo casamento e entregou apartamento? Tô junto, cara. O que é isso, gente? Ó, pode vir. O que é isso, gente? Agora, como eu tô indo lá, pode vir? O negócio aqui tá fazendo casamento, abençoando o casal mesmo. O negócio aqui tá fazendo casamento, abençoando o casal mesmo. Que risco, gente, é? Tá ótimo. Graças a Deus.